Acordei de manhã, é mó friagem Fumei da Skunk, fiz minha primeira viagem Ligação perdida da amante no iPhone Já fiel tá bravo, quer quebrar meu telefone Eu chutei o baixo pra viver a minha vida Cachorro sem dono, desbravando em maresia Vimbar as princesas e sereias belas São todas as minhas, eu não sou de nenhuma delas Japonesa, ruiva, morena e loira Sem brigar, menino, coração é grande Cabe toda gente de iate lá em alto mar Festinha privada pra nós bagunçar E doze de uísque pra elas lindar Ficou sem calcinha e até senha Ficou sem calcinha e até senha Ficou sem calcinha, doidinha pra me dar Vamos pra marina pra nós ficar a pampa Bolê de Porsche australiana Voar de helicóptero pela cidade Conhecer o mundo e ver várias paisagens 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 Acordei de manhã, é mó friagem Fumei da Skunk, fiz minha primeira viagem Ligação perdida da amante no iPhone Já fiel tá bravo, quer quebrar meu telefone Eu chutei o baixo pra viver a minha vida Cachorro sem dono, desbravando em maresia Vimbar as princesas e sereias belas São todas as minhas, eu não sou de nenhuma delas Japonesa, ruiva, morena e loura Sem brigar menino, coração é grande Cabe toda gente de iate lá em alto mar Festinha privada pra nós bagunçar E doze de uísque pra elas lindar Ficou sem calcinha e até senha Ficou sem calcinha e até senha Ficou sem calcinha, doidinha pra me dar Vamos pra marina pra nós ficar a pampa Bolê de Porsche australiana Voar de helicóptero pela cidade Conhecer o mundo e ver várias paisagens Conhecer o mundo e ver várias paisagens Conhecer o mundo e ver várias paisagens Dançar no helicóptero é mó viagem